Música Ribeirão Shopping comemora 30 anos com o concerto da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto no Teatro Pedro II e uma homenagem a Tom Jobim. Música Marcos Botelho, gerente de Marques do Ribeirão Shopping. 30 anos em grande estilo aqui no Teatro Pedro II, com a Orquestra Sinfônica e uma homenagem a... A Bossa Nova com Paulo Jobim, filho do nosso mestre da Bossa Nova, Tom Jobim. É... comemorando 30 anos, uma felicidade para o Ribeirão Shopping, para a cidade poder fazer esse evento e oferecer gratuitamente para a comunidade. E como é que foi? O pessoal foi lá no Ribeirão Shopping retirar os convites? Ainda faltaram convites? Três dias se esgotaram os ingressos. Foi um sucesso. A gente está super feliz de ter atingido os objetivos e, mesmo assim, ainda muita gente pedindo ingresso, mas, infelizmente, o teatro tem uma limitação e a gente respeita essa limitação. Então, hoje nós vamos ter um evento aí que vai ser maravilhoso e uma homenagem para todo o Ribeirão Pretano e para você, né, Neuza? Ah, é? É uma filha do Ribeirão Shopping, que eu sei, há muito tempo participando dos eventos, das ações de marketing do shopping. Eu fico feliz de poder ter uma escudeira do meu lado dentro do Ribeirão Shopping, igual a Neuza Viguetes. 26 anos que eu estou lá. Eu entrei lá quando o Ribeirão Shopping fez 5 anos. E também contratamos a Orquestra Sinfônica. Olha que bom gosto! Então a gente tem alguma coisa em comum. E como eu disse no meu depoimento, ele é uma idade charmosa. E o Ribeirão Shopping está charmoso, né? Com muitas lojas. É, sempre... Nosso DNA é inovar, né? É. Está sempre inovando, trazendo novidades para a nossa população e estando sempre moderno. Hoje, você vai no shopping, você encontra o shopping como se tivesse sido inaugurado ontem. Então, sempre renovando para a nossa população, preparado para a nossa população. Música Marcelo Muniz, superintendente do Ribeirão Shopping. Marcelo, parabéns para você também, nesses 30 anos do Ribeirão Shopping. Você que chegou há pouco tempo, mas está comemorando uma idade maravilhosa do centro de compras, né? É verdade. Não tem tão pouco tempo assim, né? Já estou há 5 anos aqui. E você que me recepcionou na cidade, então, eu considero você a minha madrinha em Ribeirão Preto. Obrigada. E eu acho que hoje realmente é um orgulho. Estou comemorando os 30 anos do shopping e os meus 5 anos, porque, afinal, eu cheguei em junho de 2006. Mas o importante é essa data de 30 anos, com tudo o que aconteceu, né? Você viu o shopping nascer e ir crescendo. De 90 lojas passamos para 250 e ainda vamos crescer mais. Tem muita novidade para vir por aí. Música Darcy, que festa maravilhosa. 30 anos do Ribeirão Shopping. É verdade. Estou muito feliz. Parabéns ao Ribeirão Shopping. Parabéns por esse momento maravilhoso de 30 anos. É um shopping moderno, com várias opções. Você encontra lá acessórios, roupas, entretenimento, leitura, alimentação de primeira, local para compras, você tem opções maravilhosas, inclusive de materiais de construção, de decoração. É um shopping completo, né? Moderno, moderno. A expansão foi tudo de bom. Tem até hotéis lá dentro. Tem uma estrutura maravilhosa. Então, parabéns a todos eles que estão fazendo desse shopping, um shopping de sucesso. Parabéns por gerarem tantos empregos. Parabéns por colaborarem com o fomento econômico da cidade e por ser uma referência para todos nós. E esse concerto aqui no Teatro Pessegundo, com a nossa orquestra sinfônica, coisa boa. Não, maravilhoso. Uma decisão acertada. Essa homenagem é fantástica e é um presentão para o povo de Ribeirão Preto. Paulo Jobim, filho de Tom Jobim. O que você está achando dessa noite? O concerto em homenagem ao seu pai? Você também vai participar? Eu estou achando lindo. Eu adoro ter oportunidade de tocar com uma orquestra. A orquestra está boa. A gente faz uma homenagem ao shopping Ribeirão, 30 anos. Mas, enfim, eles é que propiciam essa possibilidade de vir nesse teatro lindo e tocar com a orquestra que está soando muito bem e que é a coisa que eu mais gosto. É a orquestra. Então, eu estou felicíssimo. Os ensaios, foi... Está tudo muito bonito. Muito bonito mesmo. O maestro dessa noite, Reginaldo Nascimento. O que vocês prepararam, Reginaldo? Essa homenagem ao Tom Jobim? É, diversas obras do grande mestre Tom Jobim, né, que nós gravamos no nosso CD, chamado do Violão à Bossa Nova. E é um grande prazer poder estar trabalhando com o Paulo Jobim, que, enfim, eu acredito que é um grande presente do Ribeirão de Shopping para a cidade. A orquestra está realmente bastante empolgada a fazer esse concerto, eu também. E eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. E eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo.